E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino e o tema aqui do vídeo de hoje envolve jogos da poderosíssima Tectoy. É, então já vão deixando o like aí no vídeo e se inscrevendo no canal, porque hoje veremos 5 jogos brasileiros lançados pela Tectoy. Então, vamos lá. Galera, o Master System e o Mega Drive foram videogames que fizeram muito sucesso lá atrás, nos anos 80 e nos anos 90. E principalmente aqui no Brasil, a sua aceitação foi gigantesca, até por termos a Tectoy aqui e tudo ficar melhor, né? Na época, a Tectoy lançou alguns jogos exclusivos para os consoles, para termos até uma aproximação maior ali com o videogame, né? E bom, vou mostrar para vocês agora, lembrando que alguns foram feitos do zero sim e outros são refeitos em cima de outros jogos, beleza? Ok, vamos lá. Começando aqui com o Castelo Rá-Tim-Bum, um jogo de 1997. Ele é um jogo baseado no programa infantil de mesmo nome, né? Oh! E que juntava elementos de plataforma com quebra-cabeça simples. No papel de Pedro e Biba, os jogadores precisavam adquirir ingredientes para reverter uma poção que transformou o Zequinha em um bebê. Que caso vocês tenham assistido, de fato, o Castelo Rá-Tim-Bum, há um episódio que acontece exatamente isso. Então, é como se o jogo tivesse sido feito em cima de uma história de um único episódio, entendeu? Ah, lembrando que há ajuda de outros personagens pela aventura também, viu? Como o protagonista Nino, né? Não poderia ficar de fora. Férias Frustradas do Pica-Pau de 1996. Esse é um dos primeiros jogos produzidos totalmente pela Tectoy. Ele recebeu versões para o Master System e para o Mega Drive, que provavelmente é a versão que você conhece e a que eu estou mostrando aí de fundo. E o objetivo disso, tudo era simples, né? Quiseram aproveitar a grande popularidade do desenho no Brasil e fazer uma grana ali por cima lançando um jogo. Apesar de não ter uma jogabilidade tão precisa quanto em outros títulos ali que estavam em alto na época, o game do Pica-Pau foi mais que um quebra-galho e conseguiu chamar a atenção da galera que jogava videogame e que era fã do desenho do Pica-Pau. Sítio do Pica-Pau Amarelo de 1997. Esse jogo também foi um título original da Tectoy para o Master System com direito à música de Gilberto Gil. Pois é. Ele foi criado meio que para pegar carona ali nas reprises dos episódios que estavam sendo exibidos pela TV Cultura, mas esse não fez muito sucesso não. Os gráficos dos personagens são até que bonitos para a época, como vocês podem ver aí de fundo, mas há novamente alguns problemas ali da imprecisão de jogabilidade, sabe? E mesmo tendo lançado o jogo com a alta do seriado na televisão, não conseguiram muitos compradores. Mônica no Castelo do Dragão de 1991. Provavelmente o mais famoso aqui que com certeza vocês vão conhecer. Baseado no game Wonder Boy em Monsterland, Mônica no Castelo do Dragão teve a troca do personagem principal pela dentuça dos quadrinhos da Turma da Mônica. Em vez da espada, Mônica usa um coelho de pelúcia, o Sansão, para enfrentar os monstros, isso é óbvio. E também o vilão Capitão Feio, bem entre aspas galera, porque ele só é mencionado em texto, já que o chefe final é o dragão que aparece na capa do jogo. O jogo foi um grande sucesso em vendas galera, muito sucesso mesmo. Tanto que fez a Tectoy lançar um Master System rosa, destinado às meninas que acompanhavam esse game na época. Pois é, e para finalizar aqui, Chapolin vs Drácula de 1993. Também fruto do sucesso do jogo da Mônica, o seriado Chapolin de grande sucesso aqui no Brasil, todo mundo assistia, todo mundo assiste ainda. Ele acabou recebendo uma versão editada do jogo Ghost House. O duelo entre o polegar vermelho, que foi colocado no lugar do protagonista Mickey, e o Drácula, aproveita o vilão original do título e toda a temática sobrenatural ao colocá-lo contra várias outras criaturas na casa assombrada. É isso aí galera, esses foram os 5 jogos que separei aqui para vocês conferirem, para vocês conhecerem. Gostou do vídeo? Quer parte 2? Comentem aí, e comentem também quais jogos faltaram nessa lista, quais jogos que vocês jogavam na época e lembram que era brasileiro e coisa e tal, beleza? Comentem aí. Bom, como recomendação final aqui, eu deixo esses outros 2 vídeos aí na tela para vocês conferirem. Então passem lá depois, beleza? Para vocês conferirem um pouco mais sobre o meu trabalho. E não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau.